O Bom Dia São Paulo está hoje em Juquitiba, a cidade com a maior área de mata atlântica preservada da região metropolitana. Vamos falar então ao vivo com a repórter Janaína Lepre. Janaína, você já está preparada aí porque Juquitiba tem um potencial para aventura, para o turismo de aventura, é isso? Bom dia. Oi Carla, bom dia. Pois é, olha, hoje definitivamente a gente deixou a cidade para trás. O lugar onde eu estou agora faz jus ao significado do nome Juquitiba, que vem do Tupi-Guarani e quer dizer terra de muitas águas. Essa daqui é a represa da Cachoeira do França, abastecida por muitos rios e riachos dessa região. É um lugar muito bonito, agora como é muito cedo eu estou praticamente sozinha aqui. Mas no fim de semana vem bastante gente em busca de algum esporte de água, algum esporte de aventura, ou então simplesmente para curtir a natureza. Vem bastante gente, mas menos do que poderia, porque a questão é que Juquitiba tem pouca estrutura para receber os turistas. Por exemplo, faltam pousadas, faltam restaurantes, tem poucos por aqui. E aí o pessoal acaba deixando um pouco de lado essa cidade que fica tão pertinho da capital e é tão bacana. Essa é uma questão importante porque o ecoturismo é justamente a principal vocação para o desenvolvimento da cidade, já que essa é toda uma área de proteção ambiental e as indústrias têm uma série de restrições para se instalar por aqui. Há outras questões também que ameaçam essa natureza toda. Bom, hoje eu estou aqui de pedalinho, fiz um cursinho rápido, bem cedo, para aprender como me virar na represa, mas eu já estive aqui antes e de um jeito mais emocionante, vamos dizer assim. A gente vai mostrar isso agora. Vida de repórter é assim, a gente nunca sabe o que vem pela frente. Nossa equipe vai deixar agora a Zona Sul de São Paulo para cumprir uma pauta diferente. Nós vamos descer um rio em botes. Parece bacana, né? Mas o melhor ainda é que nós nem teremos que rodar muito, não. A corredeira fica na Grande São Paulo. O destino é Juquitiba, a 70 quilômetros da capital. Parada obrigatória para quem acha que, sim, dá para ser feliz tomando banho de água fria. Na verdade, eu acho que de remar tanto a gente esquenta um pouco, né? Estou ansioso, né? Vamos ver se vai ser bom. Todo mundo está prometendo que vai ser muito bom, né? Para quem mora em São Paulo é perfeito. Para sair um pouco para a natureza é uma opção bem interessante. Nossa equipe também tem pouca experiência. Todo esporte de aventura tem que ter equipamento para o rafting, colete, né? E os capacete. No inverno, com uma estiagem, acaba fechando as comportas da represa, sobe o rio, aí some todas as corredeiras mais fortes. Então ele fica um rio família. A partir de agora, serão sete quilômetros rio Juquiá abaixo. Olha só como é bem pertinho da estrada. A BR-130, a Regis Bittencourt, está logo ali em cima. O começo tranquilo dura pouco. Vamos lá, nós estamos na primeira corredeira então, hein? Essa foi suave, ou família, como diria o nosso instrutor. William é de Juquitiba e antes trabalhava em uma indústria gráfica. Larguei tudo que eu tinha, tipo, carreira, para poder ter essa vida. Se ele não resistiu aos encantos dessa mata, imagine um bichinho que adora água. Mas essa aí não é boba, não. Abandona o bote nas partes mais difíceis. Nesse trecho, o tranco é forte e quase sempre alguém cai. Faz parte do surf de água doce. Esse rio nasce lá em Buguaçu e termina no Vale do Ribeira. Toda essa área em que nós estamos é uma área de preservação ambiental. E é por isso que nós não vemos nenhuma construção às margens do Juquiá. Juquitiba é o município da região metropolitana que mais tem mata atlântica preservada. Como não pode chegar a indústria, então a gente tem que se transformar na cidade em uma instância turística. Então a gente está lutando por isso, através de projetos, reuniões. Mas falta estrutura. Enquanto o bicho pega lá no rio, aqui no centro da cidade reina a calmaria. Nem parece que Juquitiba tem tanto potencial turístico. Por favor, a gente está procurando uma pousada, hotel aqui na cidade. A senhora sabe onde tem? Fiz pousada, hotel. Não é isso. É, na BR. Em Juquitiba só essa. Aqui é. Eu conheço sim. Pode ser que tem mais, mas eu não sei. Encontramos uma pousada, mas não achamos nenhum turista. Eu alugo muito para viajante, que está passando na estrada e para aqui na cidade para dormir, trabalhador, às vezes vem fazer serviço, fica uma semana, duas semanas. Mas existe outro problema que ameaça o ecoturismo em Juquitiba. Aqui era tudo mato, aqui, esse riozinho aqui, a gente caçava peixinho aqui, a gente lavava a louça, lavava a roupa aqui. O bairro Jardim das Palmeiras nasceu entre a Regis Bittencourt e um córrego que deságua em um rio importante da cidade. Só que de jardim, o bairro não tem nada. Aqui é esgoto também que corre? É, tudo esgoto, que vem lá de cima. Corre aqui no meio dos barracos? Praticamente na porta dos barracos, né? Tem mais os moradores que moram aí também, criança, tudo junto. Para evitar que todo o esgoto corra por dentro das casas, os moradores fizeram essa tubulação aqui. O que acontece é que, então, o esgoto corre pelos canos e vai parar dentro do córrego que dá lá no Rio São Lourenço. Agora, esse não é o único problema, não. Também ali na margem, olha só quanto lixo. Quando chove, a água sobe e acaba carregando toda essa sujeira para dentro do rio. Dá uma chuvinha boa aqui, já entra água. O meu maior medo aqui não é nada, não é perder tantas coisas, perder meus cílios, né? Na enchente aqui. Na verdade, nem a dona Magali, nem as outras 200 famílias que moram no Jardim das Palmeiras poderiam estar nessa área de preservação. Em Juquitiba, há um déficit habitacional de mais de 1.400 moradias. A Prefeitura até conseguiu recursos com o governo federal para a construção de 1.200. Mas uma lei ambiental do Estado proíbe as obras no terreno que está disponível. Enquanto o impasse não é resolvido, a natureza de Juquitiba sofre dia após dia com as agressões. Ainda é tempo de evitar que essa paisagem mude, porque ela enfeitiça. E quem vem uma vez, sempre quer voltar. A gente mesmo vindo outras vezes, a natureza está sempre trazendo uma surpresa. Então, para a gente, muda a corredeira, então é como se fosse a primeira vez. Então, muito legal, muito bom, cada dia é diferente. Pois é, a gente viu aí que a natureza ainda resiste em Juquitiba, mas infelizmente os outros problemas, a falta de saneamento, Janaína, podem ameaçar essa vocação turística e do turismo de aventura que você mostrou em Juquitiba. Isso tudo vai vir aí com o tempo e a conta é alta, né Janaína? É verdade, Carla. Olha, é um desafio grande e realmente a cidade tem que se desenvolver, mas tem que se desenvolver de uma forma sustentável, porque é justamente essa beleza aqui a maior riqueza de Juquitiba. E são quatro candidatos que querem encarar esse desafio. Aires, do PMDB, Francisco Júnior, do PPS, Cida Masco, do PDT e Selmo Santos, do PRP. Esses são os candidatos à Prefeitura de Juquitiba. E na Câmara dos Vereadores, para a Câmara dos Vereadores, há 148 candidatos para 11 vagas. Janaína Lepre, Bom Dia São Paulo.